Olha, vamos lá para Campo Grande, direto da rádio CBN, conversar com a minha querida Lorraine França, porque é o seguinte, Lorraine, sei que você vem trazendo para a gente informações sobre a operação Dark Money, que está investigando um esquema de corrupção ali na prefeitura do município de Maracajú. Como que aconteceu, como que se deu, enfim, e qual é o balanço que se tem dessa operação até o momento? Oi, Rude, um dia para você e também a todos e todas que nos acompanham. Pois é, a Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira seis pessoas investigadas pelo desvio de R$ 23 milhões da prefeitura de Maracajú. Entre os suspeitos está o ex-prefeito da cidade, Maurílio Azambuja, que é considerado foragido. Na lista de prisões está também o ex-secretário de Finanças do município, Lenilso Carvalho Antunes, a ex-secretária municipal de administração, Daiana Cristina Kuhn, também Yasmin Cristaldo Cardoso, que foi diretora do departamento de tesouraria, Pedro Eberson Amaral Pinto, dono da tapeçaria Lobo, além também do ex-assessor especial de gabinete, Fernando Martinelli Sartori, e outro envolvido, que é Moisés Freitas. As prisões ocorreram no âmbito da operação Dark Money, que investiga esse desvio de R$ 23 milhões na prefeitura de Maracajú. Segundo a polícia, o esquema ocorreu na gestão 2019-2020, envolveu desvio de dinheiro público para empresas que não têm ligação jurídica com o executivo municipal. A investigação apurou que 600 lâminas de cheque foram repassadas para essas empresas e uma conta bancária de fachada foi aberta. Nessa conta, mais de 150 repasses foram feitos em menos de um ano, segundo a polícia. Além dos repasses ilegais, não havia emissão de notas fiscais e os valores não eram submetidos a empenho de despesas, que são operações legais que devem ser cumpridas pelos entes públicos quando envolve contratação e repasse de dinheiro. Os mandados são cumpridos, além de Maracajú, também em Corumbá, Ponta Porã e aqui em Campo Grande. E também uma pessoa foi presa lá na cidade de Umuarama, que fica no Paraná. Há pouco nós vimos aí as imagens dessa operação que acontece durante todo o dia. Então, em Maracajú, até agora, a polícia apreendeu documentos e também uma quantia em dinheiro que não foi divulgada, que estava em uma maleta em uma das casas dos investigados. A gente continua acompanhando, a defesa dessas pessoas ainda não se manifestou, mas nós podemos trazer outras informações ao longo da programação a respeito dessa operação. Perfeito. E olha, obviamente, nem preciso falar, mas prioridade total, qualquer informação, qualquer atualização, é só chamar aqui, tá bom?